No primeiro dia dos ázimos, quando se molava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus, onde queres que façamos os preparativos para comer-se a Páscoa? Jesus enviou, então, dois dos seus discípulos e disse-lhes, ida à cidade, um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro, seguiu e dizia ao dono da casa em que entra. O mestre manda dizer, onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima, uma grande sala arrumada com almofadas, aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade, encontraram tudo como Jesus lhe havia dito, e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, e tendo pronunciado a benção, partiu e entregou-lhe-os, dizendo, Toma isto, é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice e deu graças, entregou-lhe-os e todos beberam dele. Jesus então lhes disse, Isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o monte das oliveiras, Foram para o monte das oliveiras, Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar? Tentando juntos. Aleluia, 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 Como eu disse no início da celebração, Hoje é um dia de muita alegria para nós que somos cristãos. Estamos hoje celebrando a solenidade do Santíssimo Corpo e do Santíssimo Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a igreja está proclamando para o mundo inteiro que realmente Jesus continua no nosso meio, Através da sua presença eucarística. Mas para nós entendermos toda a solenidade de hoje, Nós precisamos primeiro entender o que aconteceu hoje no Evangelho de São Marcos. Marcos capítulo 14, Do versículo 12 ao 16 e depois do 22 ao 26. Nós não podemos separar a Eucaristia da Missa. Para se ter a Eucaristia é preciso ter a celebração da Missa. E aqui já vem o primeiro convite de Jesus, Para nós, No dia de hoje, Não faltem a Missa. Vocês estão entendendo? Quem anda faltando, Precisa retomar. Pelo menos no domingo, Todo domingo, É necessário participar do Santo Sacrifício do Senhor. Quando nós vamos e participamos da Missa ali, Jesus, Ele está realizando a grande obra de salvação por nós. Ele está derramando o sangue dEle, Pela nossa salvação. Nós que estávamos perdidos, Fomos encontrados, Pela presença, Pela morte, Pela paixão, Morte, De nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse Evangelho de hoje, Acontece a primeira Missa. Se vocês querem saber assim, Como foi que aconteceu a primeira Missa? Leiam o Evangelho de São Marcos, Repitam comigo, Capítulo 14, Repitam, Do versículo 12, Ao 26, Se qualquer pessoa aí perguntar para você, Vem cá, Como é que aconteceu a primeira Missa? O Evangelho de São Marcos fala, No capítulo 14, Também o Evangelho de São João, Capítulo 13, E assim por diante. Mas vejam o que é que acontece lá, Jesus reúne-se com os apóstolos, Ali na mesa, Está o pão, Ali na mesa está o vinho, E Jesus diz para os apóstolos o seguinte, Tomai, Isto é o meu corpo, Depois ele diz, Isto é o meu sangue, O sangue da aliança que é derramado em favor de muitos, Olha, Tomai, Isto, É o meu corpo, Tomai, Isto é o meu sangue, Às vezes ainda tem muita gente, Que infelizmente, Ainda participa do sacrifício da Santa Missa, E não percebe isso, Daqui a pouco nós sacerdotes, Vamos estar aqui, No altar, Vai ter um momento, Da, Do ofertório, Das ofertas, Vocês vão ver que os seminaristas irão trazer as ofertas, E vão colocar aqui no altar, Ali é o pão, E ali é o vinho, Em seguida, Nós sacerdotes, Vamos impor as mãos, Sobre, O pão, E o vinho, E ali, Ele vai se transformar, No corpo, E no sangue, De nosso Senhor, Jesus Cristo, Jesus vai tornar-se, Presente, Através daquele pão, Porque aquele pão, Já não será mais o pão, Será o corpo de Jesus, E o vinho, Será, O sangue de Jesus, Vamos aplaudir isso aqui, Porque isso aqui é muito importante, O aplauso, O aplauso, É só para que, Possamos guardar na mente isso, Na hora que nós sacerdotes, Colocarmos as mãos, Impusermos as mãos nas ofertas, E dissermos, Isto é o meu corpo, Isto é o meu sangue, Que são as mesmas palavras de Jesus, Ali já não será mais pão, Ali não será mais vinho, Ali será Jesus, Quando, Eu erguer, Eu já não vou mais erguer, Um pedaço de pão, Eu vou erguer, Jesus Cristo, Quando eu erguer o cálice, Eu não vou erguer o vinho, Eu vou erguer, O sangue precioso, De nosso Senhor Jesus Cristo, Vocês tem claro isso, Não tem? Agora vejam gente, Aquele corpo, De Jesus, E o sangue precioso dele, Será alimento para nós, Daqui a pouco, Nós somos convidados, Eu vou falar assim, Mas a expressão, Só para você entender, Nós somos convidados, A comer Deus, Tomai, E comei, Tomai, E bebei, Você já parou, Para pensar nisso? Toda vez que você vai na missa, E participa da missa, Você é convidado, A colocar, Dentro de você, Deus, Não é qualquer coisa, Não é qualquer alimento, É Deus, E quando você vai para casa, Você leva a Deus, Dentro de você, Eu acho impressionante, Às vezes nós, Somos tomados, A ficar atrás de um, Atrás de outro, A gente quer levar uma pessoa, Tal pessoa para a nossa casa, Mas nós não temos ideia, De que naquele momento, Em que nós comungamos, Nós estamos levando Deus, Para a nossa casa, Jesus, Para a tua casa, Mas antes de você levar Ele, Para a tua casa, Ele entra dentro de você, Aquele que criou o céu, E a terra, Que criou o mar, Aquele que criou você, Você, Leva ele, Dentro de você, Nós somos dignos disso? Não somos, Mas ele quer, Que nós sejamos dignos, Eu garanto, Que você queria levar, Uma estrela, Aquela estrela, Aquela pessoa, Que você, Quando fala nele, Ou nela, Como tem muita gente, Por aí, Chega, Entrar em delírio, Quer até levar, Pedaço de camisa, Daquela pessoa, E tudo mais, Ou pedaço do vestido, Que leva, Que leva, Que leva horas, E mais horas, Numa fila, Ou sentado, Num lugar, Aguardando, O ídolo, Aquela pessoa, Leva horas, E horas, Mais do que esse ídolo, Estou te apresentando, Hoje, Aquele que supera, Todo e qualquer ídolo, Jesus Cristo, Teu Senhor e Salvador, Eu queria dizer para você, É Ele que tua alma anseia, Olha quem dera hoje, Aqui nessa, Na celebração hoje, Da Eucaristia, No dia, Que a igreja celebra, O Corpus Christi, No dia, Que a igreja está dizendo, Que Jesus está presente, No meio de nós, Quem dera, Que isso aqui, Tivesse lotado, Cheio, Que as nossas igrejas, Estivessem lotadas, Abarrotadas, Ao ponto, Até dos sacerdotes, Colocarem aquele, Telão do lado de fora, Por não conter, Tanta gente que via, Para ver e contemplar, A face de nosso Senhor, Jesus Cristo, Quem dera, Mas infelizmente, Os homens ainda não compreenderam isso, Poucos têm compreendido, Poucos, Graças a Deus, Vocês compreenderam, Vocês compreenderam, Graças a Deus, Você que está em casa, Que não pôde vir, Também, Já passou a compreender, Também, Nós não estamos atrás de pessoas, Nós estamos atrás de Deus, Nós estamos aqui, Para nos alimentarmos, Do Senhor, Do nosso Deus, Quem dera, Todo mundo brigando, Eu quero o primeiro lugar, Eu quero o primeiro lugar, O primeiro lugar, Para quê? Porque eu quero ver, O meu Senhor, O meu Deus, Eu quero alimentar-me dele, A gente ainda não briga por Jesus, Não, A gente briga por pessoas, Por pessoas, Tem muita gente brigando, Mas pela pessoa, De nosso Senhor, Jesus Cristo, Ainda tem poucos aqui, Poucos ainda, Mas hoje, Jesus está dizendo, Tomai, E comei, Isto é o meu corpo, Sinta-se privilegiado, Por você receber, Jesus Cristo, Aqueles que, Recebem-o todos os dias, E está lutando, Para recebê-lo todo dia, E aqueles que não dá, Para ir todo dia, Mas todo domingo está lá, Todo domingo, Não tem sono, Não tem nada, Está lá, Acorda cedo, E vai, E participa, Porque quer receber, O Senhor, O Salvador, Muito mais, Do que você receber, O toque de uma pessoa, Receba Jesus, Dentro de você, Que vale mais, Do que o toque de uma pessoa, Vocês estão me entendendo? Hoje, A nossa alma, Tem que estar assim, Olha, Sedenta, Faminta, De estar, Diante de nosso Senhor, De Jesus Cristo, O Senhor, Aquele que morreu na cruz, E que deu a vida, Por cada um de nós, Estou dizendo, Daqui a pouco, Você vai receber, Dentro de você, Jesus Cristo, Acho interessante, Que tem tanta gente, Lutando, Dando a vida, Pela droga, Tanta gente, Dando a vida, Pela bebida, E dando a vida mesmo, A gente vê, Constantemente nos jornais, As pessoas morrendo, Por causa de droga, E por causa de bebida, Chegou a hora, De nós morrermos, Pela Eucaristia, De darmos a vida, Pela Eucaristia, De subir, Descer montanhas, De ir de carro, Ou não, A pé, De bicicleta, Sendo carregado, Ou não, Para receber o Senhor, Aquele que é o remédio, Para a alma, E para o corpo, De qualquer pessoa, O grande remédio, Para o teu corpo, E para a tua alma, A igreja hoje, Está apresentando para você, É Jesus Cristo, É o único remédio, Para o nosso corpo, E para a nossa alma, É nosso Senhor Jesus, É nosso Senhor Jesus, É preciso que hoje, Que nós cristãos, Criemos gostos, Gosto por isso, Eu repito, Daqui a pouco, Você vai receber Jesus, E diga comigo, Eu creio, Depois que terminou, Esse momento solene, Que nós acabamos de ver, Na leitura do Evangelho, Ali fala que, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, E o que foi que aconteceu ali, Em seguida, Judas veio com os soldados, Do templo, Deu aquele beijo em Jesus, Jesus foi preso, Depois Jesus morreu, No terceiro dia, Jesus ressuscitou, 50 dias depois, Ele subiu ao céu, O Espírito Santo desceu, Sobre a igreja, E todos os domingos, Os apóstolos, Começaram a celebrar, A Eucaristia, Todo domingo, Os apóstolos se reuniam, E pegavam o pão, Pegavam o vinho, E diziam, Tomar, Impunham as mãos, E diziam, Tomar e comei, Isto é o meu corpo, Tomar e beber, Isto é o meu sangue, E os apóstolos começaram, A criar força, E eles tinham força, Eles tinham força, Porque eles tinham a força, Dentro dele, Que era Jesus Cristo, Na primeira carta, De São Paulo aos Coríntios, Lá no capítulo 11, Paulo vai dizer justamente isso, Que no primeiro dia da semana, No primeiro dia, Jesus se reuniu, Naquela sexta-feira, Melhor dizendo, Na noite da sua paixão, Jesus se reuniu, Com os seus apóstolos, E ali, Ele falou para eles, Tomar e comer, E tomar e beber, Até, Aí Paulo vai dizer o seguinte, Até o retorno, Porque a promessa de Jesus é essa, Que Ele vai retornar um dia, Até o retorno de Jesus, Nós precisamos receber Jesus na Eucaristia, Todos os domingos, Nos dias santos, E para aqueles que puderem receber todos os dias, Até Jesus faltar, Na nossa vida, Até Jesus voltar, Não pode faltar na nossa vida, A Eucaristia, Até Jesus voltar, Não pode faltar Jesus, Na Eucaristia, Não pode faltar missa, Até Jesus voltar, Não pode faltar missa, Até Jesus voltar, Nós devemos correr e ir atrás, Para recebê-lo, Porque nós necessitamos de Deus, E a forma de nós recebermos Deus, É na Eucaristia, E o único lugar onde nós vamos recebê-lo, É onde? No sacrifício da missa, Até Jesus voltar, Missa, Repita comigo, Até Jesus voltar, Não pode faltar missa, Na minha vida, Até Jesus voltar, Eu preciso receber Jesus, Na Eucaristia, Eu não posso ficar, Sem receber Jesus, Na Eucaristia, Até que Ele volte, Gente, Os apóstolos, Todos os domingos, Eles recebiam Jesus, Se eles recebiam Jesus, Todos os domingos, Nós precisamos receber, Bata no peito e diga, Eu preciso receber, Mas infelizmente, Gente, A tentação, Também está aí, Se Jesus está na nossa vida, O tentador também está fazendo de tudo para nós, Irmos ao contrário, A primeira coisa que o demônio colocou, Semeou na vida dos cristãos, Foi a dúvida, A dúvida é essa, Será que Ele está mesmo? Isso é conversa de padre, Não entra nessa não, Aonde já se viu? Aquele pão ser Deus? Aquele sangue ser Deus? Aonde já se viu? Isso é conversa, E esse mistério da iniquidade, Ele vai semeando no meio de nós, Essa dúvida, Vai semeando a dúvida, No meio daqueles que creem, Quem crê em Jesus, Eu carisco levanto o braço, Eu creio, Por isso eu levanto também, Aí Ele vai semeando dúvida, No nosso meio, Dizendo que não, Que é mentira, Que isso é conversa fiada, Aí gente, Sabe o que é que acontece? Aí nós cristãos, Vamos, Tomando posse disso, E vamos dizendo, É, Será que é mesmo? Quantos cristãos, Que abandonaram a igreja hoje, E não vão mais a missa, Porque eles não acreditam, Que Jesus esteja ali, Quantos cristãos, Que abandonaram, A adoração, A Jesus sacramentado, Por causa da dúvida, Que foi semeada, Não é mentira, É mentira, É mentira, É conversa, É conversa, É conversa, Mas Deus é muito mais gente, Se o tentador semeou, A dúvida, Jesus provou, Que realmente, Ele está presente, No seu corpo, E no seu sangue, Como aconteceu isso? Aconteceu da seguinte forma, Mais ou menos, Pelos anos ali, De mil, Cento e noventa e três, Agora vou entrar, Para vocês entenderem, Por que nós estamos celebrando hoje, O dia de Corpus Christi, Por quê? Na verdade, Essa celebração, Que se espalhou por toda a igreja, Através do Papa, Urbano quarto, Aconteceu por causa, De uma dúvida, Uma dúvida de quem? De um padre, Um padre, Estava com dúvida, O padre, Infelizmente, Ele deixou, Ele estava deixando-se levar, Pela tentação, Imagine gente, Nós sacerdotes aqui, Olha, A gente vinha aqui, Celebrar a missa, E dizer assim, Tomar e comer, Tomar e beber, E dizer assim, Não, Não, Isso aqui não é, É mentira, Eu estou enganando o povo, Olha só, Se a dúvida viesse, Através de um cristão, Não sacerdote, Ainda vai, Mas, Um sacerdote, Então, Veja só, Como a coisa aconteceu, Por volta de 1163, Uma, Nasceu, Uma menina, Ela foi crescendo, Ela foi, Aprendendo com os pais, Quer dizer, Ela era órfão, Mas, Ela foi levada, Para um convento, De uma, De umas freiras, Agostinianas, E essas freiras, Agostinianas, Começaram a ensinar, Para ela, Falar para ela, Da presença de Jesus, Na Eucaristia, O desejo dela, Era de receber Jesus, Porque ela foi, Crendo, E, E foi crescendo, Esse desejo, De receber Jesus, Até que o dia, Ela fez a sua primeira, Eucaristia, Imagine, Que deve ter sido, Uma, Uma festa, Na vida dela, Receber Deus, Isso não é, Para qualquer um, E ela foi crescendo, Ela se tornou freira, E uma grande, Falta, Que existia, Nela, É que ela dizia assim, Porque na medida, Que ela foi, Crescendo, O próprio Espírito Santo, Foi suscitando, No coração dela, Um desejo, De que, Todo mundo, Na igreja, Tivesse um dia, Aonde, Todo mundo, Celebrasse, O dia da Eucaristia, Porque não tinha, Vamos supor, Tinha várias festas, Na igreja, Vamos supor, A festa de São Miguel, A festa de São José, Vamos dizer assim, Mas não tinha, Uma festa, A festa do corpo, E do sangue de Jesus, Uma solenidade, Aonde, Todo o povo, Se voltasse, Para esse dia, Para celebrar, O dia, De Jesus Cristo, Presente, Na Eucaristia, E ela foi sentindo, Essa falta, Ela sentia, Essa falta, Até que um dia, Ela estava, Rezando, O nome dela, É Juliana, Agora, Ela é santa, É santa Juliana, Até que um dia, Ela estava rezando, E ela teve uma visão, Muito grande assim, E nessa visão, Ela via, Uma lua, Bem grande, Uma lua, Bem grande, Com uma mancha, No meio dela, E Jesus falava, Para ela, O seguinte, Que aquela mancha, Era, A ausência, Dessa festa, Porque não tinha, A festa, Essa festa, Que nós vamos, Já estamos celebrando, Com essa missa, E que, Daqui a pouco, Nós vamos vir, O tapete, Já foi colocado aqui, Jesus virá, Na presença, Eucarística, Irá passear, Aqui no nosso meio, E nós vamos, Celebrar com muita alegria, Esse momento, Então Jesus mostrou, Para ela, Que essa era, A ausência, De Jesus, Que era, A ausência, Dessa festa, O que foi, Que ela fez, Ela escreveu, Tudo, E ela levou, Para o bispo dela, O bispo, Roberto, Torit, Ela levou, Para esse bispo, Junto com esse bispo, Foram mais duas pessoas, O doutor, Domênio, E um subdiácono, Lá, Que chamava, Jacques, Pantaleon, Eles viram, E o bispo, Ele ficou muito tocado, Aí sabe, O que foi, Que o bispo fez, No ano seguinte, Imediatamente, O bispo, Já começou, A fazer, Essa solenidade, Essa celebração, Mas só, Na diocese dele, Era só, Na diocese dele, Que tinha, Então todos os anos, Tinha essa celebração, Imagine, E um fato, Interessante, Que aconteceu, Esse bispo, Apesar de ele, Ter permitido isso, Mas ele morreu, Antes, Ele não pôde ver, A primeira solenidade, Que teve, E era só, Ali na paróquia, Todo ano, Tinha essa celebração, Foi nesse período, Que na Alemanha, Um determinado, Sacerdote, Ele estava, Com muita dúvida, E ele disse assim, Eu vou lá, Em Roma, No túmulo, De São Pedro, No túmulo, De São Paulo, E vou pedir, Para que eles, Possam me ajudar, Através da intercessão deles, Para que eu possa crer, Porque não é possível, Eu estou, Me deixando influenciar, Por tantas coisas, Por tantas doutrinas, Falsas, E eu sou um sacerdote, Estou com dúvida, Quando eu celebro a missa, Eu fico com dúvida, E fico dizendo, Não, Ele não está aqui, Ele não está aqui, Presente, E ele fez, Essa peregrinação, Para Roma, Saindo da Alemanha, E indo para lá, Antes dele, Chegar, Em Roma, Ele passou, Numa cidade, Italiana, Que se chama, Bocena, Penso que é esse nome, É isso mesmo, Chegou lá, Ele foi celebrar a missa, No túmulo, De uma santa, Que se chamava, Catarina, Santa Catarina, Foi celebrar lá, No momento, Que ele estava, Celebrando a missa, Com ainda, Com a dúvida, No coração, Que ele falou, Tomai, E comei, Isto é o meu corpo, Na hora, Que ele pegou, A Eucaristia, Começou a sair, Sangue da Eucaristia, Foi pingando, Sangue, Pingando, Sangue, Foi pingando, Sangue, Ali no corporal, E uma coisa interessante, É que ele segurava, No corpo de Jesus ali, O dedo dele, Não se manchava com o sangue, Mas o sangue ia caindo, 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 E foi manchando, Todo o corporal, Que fica ali, Bem em cima do altar, Manchou tudo, O que fazer então, Quando ele viu ali, Pronto, Agora, Aquele que não acreditava, Passou a acreditar, Ele passou a acreditar, Ali agora, A dúvida dele, Saiu, Mas ele disse, O que é que eu vou fazer? Numa cidade, Bem próxima, O Papa, Urbano IV, Estava lá, Olha, Você se lembra, Que eu falei, Que quando a freira, Foi falar com o bispo, Foram mais duas pessoas, Foi um tal, De um doutor, Domínio, Domínico, E depois um tal, De Jacques, Panteon, Esse Jacques, Panteon, Ele se tornou, Papa depois, E era o Papa, Urbano IV, Como o Papa, Urbano IV, Já tinha a visão, Da irmã, Quando o Papa, Soube disso aqui, O Papa, Ficou tão empolgado, Tão entusiasmado, Que ele disse assim, Eu vou lá, Para ver, Primeiro ele mandou um bispo, Para o bispo, Dar uma olhada, Para ver se era real, Ou não, O que esse padre, Estava falando, Mas como o bispo, Demorou muito, Ele não aguentou, E ele foi lá, E ele viu, E a partir daí, Gente, Começou, A celebrar, Essa missa, Ou melhor, A partir daí, Começou-se, A solenidade, De Corpus Christi, Olha, A solenidade, De Corpus Christi, Ela surge, Por causa, De uma freira, Fervorosa, E por causa, De um padre, Que estava perdendo a fé, Vocês estão entendendo? Olha, Uma freira, Fervorosa, Na presença, De Jesus, E um padre, Que estava perdendo a fé, Na presença, Da Eucaristia, A solenidade, Do Corpus Christi, Ela tem que ter isso, Ela tem que, A fervorar, O nosso coração, Aqueles que já creem, Precisa ter um fervor, Maior, E aqueles que não creem, Precisam passar, A acreditar, Por isso que a igreja, Leva Jesus, No Santíssimo Sacramento, Para que todos, Olhando, Possam crer, Ali está Jesus, Presente, É Ele, É Ele que está ali, Eu creio, Diga comigo, É Ele que está ali, Eu creio, Olha gente, Se um cristão, Começa, A achar, Que não é, Ele está, Começando, A caminhar, Para a perdição, Própria, Porque o que, Satanás, Quer, Que você não creia, Na presença, De Jesus, Na Eucaristia, Porque ele sabe, Da força, Que Jesus é, Em nós, Como eu falei, No início, Da pregação, Você acha, Que o demônio, Quer que você, Acredite, Que Jesus, Esteja, Na presença, Eucarística, Claro que não, Para que? Para você, Não recebê-lo, O demônio, Quase, Que tirava, Um sacerdote, Do caminho, Porque veja só, Se aquele sacerdote, Começasse, A não acreditar, E realmente, Ele chegasse, A não acreditar, O que é, Que iria acontecer? Uma missa, A menos, Na face, Da terra, Significaria, O que? Muita gente, A menos, Para receber Jesus Cristo, Estão vendo, O que é, Que o demônio queria? Ele queria, Que o padre, Não acreditasse, Para o padre, Não celebrar mais missa, Não se pode, Faltar missa, Gente, Reze, Para que não falte padre, Para não faltar missa, Para não faltar Jesus, Na tua vida, Vocês estão entendendo? Eu vou repetir, Reze, Para que não falte padre, Para não faltar missa, Para não faltar Jesus, Na tua vida, Porque imagine nós, Sem recebermos Jesus, Que falta que faz, Na nossa alma, Que falta que faz, Na nossa vida, Eu me lembro, Que quando eu era seminarista, Quando eu ia, Para uma determinada cidade, Às vezes, Numa missão, Alguma coisa assim, Ou quando eu entrava, De férias, A primeira coisa, Que eu perguntava, Era, Aonde tem uma igreja, E que horas, Que é a missa? Aonde é que tem, Uma igreja aqui? E que horas, Que tem a missa? Porque a partir, Do horário da missa, Eu organizava, A minha vida, A minha vida, Era organizada, A partir, Do sacrifício, Da santa missa, Vamos supor, Que eu fosse para a praia, Lá na cidade, Onde tinha a praia, A primeira coisa, Que eu chegava lá, E já perguntava, Aonde é que tem, Uma igreja aqui? Ah, Tem, Tantas quadras na frente, Que horas é a missa? Tal hora, Aí eu dizia, Então, Agora eu posso me organizar, O horário que eu vou tomar banho, O horário que eu vou fazer isso, O horário que eu vou jogar bola, O horário que eu vou fazer aquilo, Porque eu já sabia, O horário da missa, Porque eu não podia ficar, Sem receber Jesus, Naquele, Naquele dia, Porque ficar, Sem receber Jesus, Significa a morte certa, Vocês viram que o Márcio, Quando ele cantou a aclamação ao Evangelho, Ele dizia o seguinte, Eis o pão do céu, E aquele que comer dele, Terá a vida eterna, Quem quer ter vida eterna aqui? Levanta o braço, Receba Jesus na Eucaristia, E tu terás vida eterna, Porque Jesus mesmo disse, Que aquele que comer do corpo dele, E beber do sangue dele, Jamais terá, Jamais morrerá, Mas terá a vida eterna, Eu repito, Quem quer ter vida eterna, Levanta o braço, Isso, Quem quiser ter vida eterna, Receba Jesus, Nos domingos, No dia santo, E se puder, Todo dia, Receba Jesus todo dia, E tu terás vida eterna, Porque é a promessa, De nosso Senhor Jesus Cristo, Agora vejo um fato, Aqui é a missa, A missa está acontecendo, O padre faz a consagração, Acabou a missa, Vocês já perceberam, Que quando termina a missa, Lá na sua paróquia, O sacerdote, Ou o ministro da Eucaristia, Ele leva, Aquela âmbula, Vocês sabem o que é a âmbula, Não é? Aquele cálicezinho assim, Parece um cálice, Que o padre vai lá e diz, O corpo de Cristo, Aí vocês respondem, Amém, Vocês já perceberam, Que ainda fica, Dentro da âmbula, Muitas partículas, Aí o que é que o padre faz? Ele leva para a capela do lado, Não é? Coloca dentro daquela caixinha, Que se chama, Sacrário, Eu estou falando isso, Porque tem muita gente que não sabe, Eu estou explicando agora, Que se chama, Sacrário, Ele coloca, Quem é que ele coloca ali? Quem? Isso, Não é tomar e comer, E tomar e beber? Ele coloca Jesus ali, Para quê? Para enfeitar a igreja? Ele coloca Jesus ali, Para ser adorado por você, Quando você tiver qualquer problema na tua vida, Qualquer problema, Insolúvel, Qualquer problema que você não, Você vê que você não pode resolver, Vá lá na igreja, E ali, Quando você vê aquela caixinha, Que se chama, Sacrário, Com uma luz vermelhinha acesa, Jesus está ali, Ele está dizendo, Vinde a mim, Vós que estáis aflitos, E eu vos aliviarei, Vocês estão entendendo? Olha, Olha que coisa maravilhosa gente, Vejam que coisa maravilhosa, A gente recebe Jesus aqui na missa, Come, Nós o levamos para casa, Dentro de nós, E Ele continua na igreja, Te esperando, Um dia, Uma mulher chegou e disse assim, Padre, O senhor poderia, Rezar, Por mim, Impõe as mãos, Na minha cabeça, Porque eu estou passando, Por uma situação muito difícil, Eu disse para ela, Eu não tenho tempo agora, Porque eu tenho que resolver, Umas coisas, Mas vá lá na capela, E fale com Jesus, Vá lá na capela, Ela me olhou assim, Como que dissesse, É o padre, Não quis me atender, Eu disse, Vai lá, Vai lá na capela, Ela foi, Diz que ela se ajoelhou, Ali diante da presença de Jesus, E chorou, E ela sentiu, A presença de Jesus, Tão forte na vida dela, Jesus falou para ela, No coração, Que ela se acalmasse, Que tudo estava resolvido, Passado um tempo, Eu encontrei com essa mulher, E ela disse assim, Padre, Muito obrigado, Por o senhor ter me mandado, Para a capela, Porque lá, Jesus solucionou, O meu problema, Às vezes, Você fica atrás de um, Atrás de outro, E atrás de outro, E esquece, Que o outro, Com letra maiúscula, Está te esperando lá, Na capela mais próxima, Da tua casa, Vinde a mim, Vós que estáis aflitos, E eu vos aliviarei, Mas a gente, Não vai lá, Somente para pedir não, A gente vai lá, Para adorá-lo, A gente vai lá, Para dizer para ele, Jesus eu te amo, Jesus eu te adoro, Mas também a gente pode ir lá, Pedir para ele, Tomar conta disso, Tomar conta dessa situação, Tomar conta da minha família, Tomar conta disso, Jesus eu estou vivendo isso, Eu estou vivendo aquilo, Mas ele está lá, No santíssimo sacramento, Esperando você, Para adorá-lo, Eu repito, Mas gente, Veja só como nós somos, Tão ingênuos, Na nossa fé, A gente fica, Atrás de pessoas, Que talvez, Você nunca, Vão chegar perto dela, Porque está cheio de segurança, Em volta dele ou dela, Você nunca vai chegar, E você esquece, Que aquele que é o Senhor, Até daquele que o segurança está em volta, Está lá na capela, E você tem livre entrada, É só você chegar lá, Lá não tem segurança não, Ele é o Senhor, Ele te aguarda, Jesus não coloca empecilho para ninguém, Eu repito, Veja como nós temos, Cabeça de minhoca, A nossa cabeça, Cabeça de minhoca, Se é que minhoca tem cabeça, A gente fica, Desesperado atrás de pessoas, Mas nós não vamos atrás, Da grande pessoa, Que é Jesus Cristo, Ele fica abandonado, Nas nossas capelas, Porque nós não acreditamos, Nós, Na verdade, Nós dizemos, Que acreditamos, Mas nós não acreditamos, Porque nós não demonstramos, Com as nossas atitudes, Que nós cremos nele, E Jesus está esperando você, Na próxima, Capela, Ou na próxima igreja, Mais próxima, Da tua casa, Lá ele está te esperando, Vai visitá-lo, Vai tirar foto dele, Vai dar a vida por ele, Vai lá, Reserva, Uma hora, Para estar com ele, Fique lá diante dele, Ele está presente, Vivo e ressuscitado, Não é um pedaço, Não é um pãozinho, Não, É Jesus, Que está ali, É Deus, Sentado no trono glorioso, Aqui nós não temos olhos espirituais, Por isso que nós não vemos, Mas ele está sentado, No trono glorioso, Esperando que você vá lá, Para estar diante dele, Ali você vai encontrar a força, Agora veja como a igreja é linda, Não é? Aí aqueles que estão nos hospitais, E não pode recebê-lo, Até num presídio, Vai o sacerdote, Ou vai o ministro da Eucaristia, E vai lá e leva-o, Jesus ele não quer ficar, Sem ninguém, Aqui eu não estou falando só para os santos, Ou que se consideram santos, Ele vai atrás do pecador, Até no hospital ele vai lá, É só o doente pedir, Ele vai, Já que ele, Quem não pode vir, Ele vai, Já que a montanha, Não vai a Maomé, Como é? Maomé não vai a montanha, A montanha vai, Não é assim que o ditado? Já que a pessoa não pode, Vir, Jesus vai, Porque ele não quer ficar sem ninguém, Ele quer todos, Ele quer o da direita, Ele quer o da esquerda, Ele quer o do final, E ele quer o do meio, Ele quer todos, Nós temos um Deus guloso, Graças a Deus, Ele não quer perder ninguém, Mas você precisa, Criar esse desejo, De ir atrás de Jesus, Na capela mais próxima, Da tua casa, Para estar com Ele, Esses dias eu estava, Dando uma formação aqui, Para os prediscípulos, Eu dizia para eles o seguinte, Só vai quem ama, A pessoa que ama, Ela quer estar sempre do lado, Da pessoa que ela ama, Do amado, Só vai quem ama, Quem ainda não ama, Não consegue enxergar, Por isso não vai, Que hoje Jesus, Conceda a você, A graça de amá-lo, O santo desejo, De amar, O santo desejo, De sentir falta, Gente nós precisamos, Sentir falta de Jesus, A gente sente, Tanta falta, Tem gente sentindo, Falta de bebida, Tem gente sentindo, Falta de droga, Tem gente sentindo, Falta de mulher, Tem gente sentindo, Falta de homem, Tem gente sentindo, Falta disso, E sentindo falta daquilo, Cadê aqueles, Que sentem falta de Deus, Aonde é que eles estão, Pelo amor de Deus, Por que que nós, Não sentimos falta de Deus, Não precisamos sentir, Falta de Deus, Como diz o Salmo 41, Assim como a coça, Suspira, Pelas águas verdejantes, E ela vai subindo, Subindo, Para beber da água, Ela diz assim, Minha alma tem sede de Deus, Assim minha alma, Tem saudade de Deus, Cadê a saudade de Deus? Eu repito, Se sente saudade, De tudo nesse mundo, Gente, Mas por que que a gente, Não sente saudade de Deus? Porque nós não sabemos, Que Ele nos espera, Nos sacrarem, Mais próximo da nossa igreja, Da nossa casa, Aonde tem uma igreja, A gente não vai não, A gente sente falta, De cinema, A gente sente falta, De praia, Nós sentimos falta, De comida, Nós sentimos falta, Disso, Mas cadê aqueles, Que sentem falta, De Deus? Como a santa, Que eu falei hoje, Ela sentia falta, De Deus, Eu estou pedindo, Nessa santa missa, Hoje, Que Deus, Nos dê a graça, Ou melhor, Que nós abramos, O nosso coração, Para sentir saudade, De Deus, E se a gente sentir, Saudade de Deus, Nós vamos atrás dele, Pais, Sintam saudade, De Deus, E vão atrás, De Deus, Para os seus filhos, Sentirem falta, Saudade deles também, E acompanhar, Cada um de vocês, A igreja, Precisa sentir saudade, Por isso, Que nós estamos, Proclamando hoje aqui, E daqui a pouco, Ele vai passar, Aqui no nosso meio, Porque nós sentimos, Falta dele, Corram, Atrás de Jesus, Da mesma forma, Como vocês correm, Como muitos, Estão correndo, Atrás de um, E atrás de outro, É tempo de correr, Atrás de Deus, Corram, Precisamos correr, Precisamos ir, São Pedro, Julião, Emard, Que é o, Que é o padre, Da Eucaristia, Ele falava, Que quando ia se aproximando, O momento de ele estar, Diante de Jesus, Eucarístico, Ele ia contando, As horas, Está faltando, Duas horas, Está faltando, Uma hora e meia, Está faltando, Uma hora, Está faltando, Meia hora, Está faltando, Vinte minutos, Está faltando, Dez, E ele saia correndo, Para estar diante, Daquele, Que é digno, De todo louvor, E de toda adoração, Mas nós temos, Uma alma preguiçosa, Quando nós falamos, De ir adorar, Jesus Cristo, Infelizmente, Nós vamos, Com uma preguiça, Muito grande, Porque nós não temos, Saudade de Deus, Diga comigo, Senhor, Eu preciso, Ter saudade de Ti, Eu necessito, Eu preciso, Ter saudade, Eu preciso, Ter saudade de Deus, E o Senhor, Está me esperando, No sacrário, Da igreja, Mais próxima, Da minha casa, Às vezes, Nós da cidade, Nós temos, Uma igreja, Dois quarteirões, Talvez a igreja, É tão perto, Ali do nosso lado, E acaba, Não indo, E eu fico, Impressionado, Tem pessoas, Que moram na roça, Que caminham, Duas léguas, Duas léguas, Corresponde a, Doze quilômetros, Seis quilômetros, É uma légua, Para receber, E adorar, Nosso Senhor, Sintamos, Saudade de Deus, Quero convidar, Você ficar em pé, Agora, Porque hoje, Nós estamos, Celebrando, A solenidade, Do preciosíssimo, Corpo, Sangue de Jesus, Nós estamos, Celebrando, A presença, De Jesus, Claro, Eu estou falando aqui, Mas não estou dizendo, Que vocês não tem saudade, Viu? E com isso, Eu não estou dizendo também, Que eu, Sou tal, Não estou dizendo isso, Mas eu falei, Com toda a firmeza, Eu até gritei, Falei alto, Porque nós precisamos, Acordar para isso, Eu repito, Muitas vezes, Nós estamos, Dando a vida, Correndo atrás, De pessoas, Mas quando se fala, De ir atrás, De Jesus Cristo, Nós não vamos atrás, Nós não vamos atrás, Precisamos, Ir atrás, De Deus, Coloque a mão, No seu coração, Incline a sua cabeça, E peça a Deus, A graça, De sentir, Essa saudade, Para ir adorá-lo, Imagine agora, A igreja, A igreja mais próxima, Da tua casa, Qual foi a última vez, Que você foi lá, Talvez até, Você esteja vindo aqui, Pela primeira vez, Seja bem vindo, Mas talvez, Você seja aquela pessoa, Também, Que há anos, Passa, Em frente, A sua igreja, E Jesus está lá, Dizendo, Vem minha filha, Vem meu filho, E você só passa, 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 Passa de carro, Passa a pé, Passa de carro, Passa a pé, E não entra, Jesus está te chamando, Entre, E venha aqui, Falar dos seus problemas, Da tua situação, Venha, Eu sou a solução, Para qualquer problema, Da tua vida, Venha, Se está com dificuldade, Na tua casa, Venha, Eu estou te esperando, Venha na minha casa, Você está com problema, No casamento, Venha na minha casa, Você está com problema, De emprego, Venha na minha casa, Você está querendo, Tirar a tua vida, Venha na minha casa, Primeiro, Você está perdendo, O sentido da vida, Venha na minha casa, Você não acredita, Na minha presença, Venha na minha casa, Venha, Na minha casa, E diga comigo, Senhor Jesus, Eu irei, Eu preciso ir, Senhor, E lá, E lá, Prostrar-me-ei, Na tua presença, E ali, Te adorarei, Meu Senhor, E meu Deus, E ali, 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 Vai orando no Espírito Que hoje o Senhor Conceda o desejo De procurá-lo De recebê-lo Na Eucaristia Que a igreja mais próxima Da tua cidade Da tua casa, melhor dizendo Aonde Ele está presente te aguardando Que você vá Proclamá-lo Que ali está a solução Para todo e qualquer problema Da tua vida Música Música Canção Nova Play.com Assine já!